Francisco Lufinha é velejador, vai tentar bater o recorde do mundo de distância percorrida em kitesurf. O desafio é fazer a ligação entre o Porto e a Marina de Lagos, sem qualquer parado. Francisco Lufinha já está nesta altura no alto mar, tem pela frente mais de 540 quilômetros. Traca de 27 horas em cima de uma precha. Agora é mãos à obra, continuarem no guiar. É uma realidade, estou aqui no meio do mar com a minha equipa e com um monte de seguidores. Música 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 Vou citar Francisco Lufinha, português, que bateu o recorde mundial de maior distância percorrida em kitesurf. Esteve a fazer kitesurf 27 horas e 40 minutos? Música 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 Música